Continua internado no Hospital Metropolitano o motorista do carro que se chocou com um poste no quilômetro 4 da rodovia BR-316 em Ananindeua. De acordo com o hospital, o estado de saúde de Walter Monteiro é considerado estável. O acidente foi ontem à tarde. Uma mulher morreu na hora. O corpo dela só foi identificado na manhã de hoje, já que no momento do acidente ela estava sem nenhuma documentação. A família ainda aguarda a liberação do corpo para o velório. De acordo com testemunhas, o motorista estaria em alta velocidade e perdeu o controle do veículo atingindo o poste. O caso ainda é investigado pela Polícia Civil.